Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias. William Bonner de Zabafa revela real motivo do fim de seu casamento com Fátima. Como todos já sabem, os apresentadores mais queridos da Rede Globo se separaram no ano de 2016 e até o momento ninguém sabia o real motivo da separação. Agora vai ser dito e irá surpreender a todos. De acordo com a entrevista que Bonner fez, ele afirmou que Fátima preferiu sua carreira profissional e por conta disso o casamento teve um fim tão triste, mesmo sem ele querer. E você? O que pensa sobre isso? Deixe seu comentário. Ele é sempre muito importante. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima!